Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre o tema recursos hídricos nos campos rupestres. O professor Fernando Silveira o convidou e é um prazer participar aqui dessa disciplina com vocês. Nessa aula eu vou estar abordando basicamente dois conjuntos de informações, de ideias, de experiências. A primeira vai ser uma síntese dos estudos ecológicos em riachos de cabeceira nos campos rupestres mineiros. E também vamos falar um pouco das perspectivas de conservação e manejo de recursos hídricos. Além disso, eu vou abordar um pouco uma discussão sobre condições ecológicas de riachos em termos de qualidade de água, hábitat de física e funcionamento dos ecossistemas. Tudo isso na perspectiva de mudanças globais devido a atividades humanas. Essa síntese começou, na verdade, quando a gente participou de um livro muito bacana, Ecologia e Conservação dos Campos Rupestres, que o nosso grande amigo, o João Luiz Fernandes, foi o editor. Aí, nesse capítulo 5, a gente fez uma síntese sobre esses recursos hídricos que a gente vinha estudando ao longo do tempo. Isso faz parte, claro, do Programa de Pesquisas Ecológicas de Luma Duração, o PELD, o CNPq, na Serra do Cipó. E eu também tenho trabalhado recentemente com alguns colegas, o Ricardo Solar, o Diego Castro, sobre o tema fogo e água, biodiversidade e funcionamento de riachos de cabeceira. As bases conceituais, quando a gente está nessa paisagem dos campos rupestres, esse mar de montanhas, ou os chamados Sky Islands, e a gente chega na beira de um riacho, a gente vê aquela energia da água moldando o terreno. E, dessa perspectiva, a gente tem trabalhado os riachos de cabeceira, os campos rupestres, com verdadeiros laboratórios naturais para estudos ecológicos. E a gente tem avaliado isso na perspectiva de mudanças globais devido às atividades humanas e as suas influências na biodiversidade aquática. A gente também tem buscado entender um pouco como é que funciona o gradiente de altitude e a sua influência na riqueza de espécie, diversidade de beta, espaço temporal dos organismos aquáticos, principalmente insetos aquáticos. E, mais recentemente, a gente tem discutido bastante para tentar investigar sobre o efeito do fogo, das queimadas, e como isso influencia a qualidade da água e interfere na biodiversidade, na estrutura e funcionamento desses riachos de cabeceira. E é claro que tudo o que a gente faz na ecologia, a gente está sempre tendo um grande desafio, que é contextualizar as escalas de tempo e espaço. Em termos de escalas espaciais, nós utilizamos algumas abordagens no conceito de bacia hidrográfica, onde nós avaliamos fatores geodinâmicos, incluindo geologia, clima, relevo, pressões antrópicas, mudança de cobertura natural, ocorrência e distribuição de pastais, agricultura, áreas urbanas, densidade, populacional. E, em escala local, a gente avalia hábitats locais, hábitats físicos, interferência nas zonas ripárias, mudanças nas características físicas e químicas de qualidade de água, e como tudo isso se reflete na biota aquática, em termos de riqueza, abundância, diversidade, abordagens estruturais e abordagens funcionais. Vocês veem aqui uma informação de um artigo na Landscape Ecology, na época da tese do professor Diego Macedo, isso foi sintetizado em um capítulo de livro recente, e a gente, então, avalia tudo isso que eu estou falando para vocês em termos de escala espacial ao longo do estudo de riachos de cabeceira nos campos rupestres. E, quando a gente chega num riacho, aqui é um exemplo de um riacho no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, um lugar belíssimo, aqui é uma foto, na época seca de inverno, o céu azul, azul e a água maravilhosamente bem preservada, condições de referência, de ótima qualidade. Então, na verdade, quando a gente chega num ecossistema como esse, a gente tem consciência que naquela região há um pool de espécies com determinados conjuntos de atributos biológicos e funcionais, os chamados traits, que vão ser gradativamente filtrados na bacia, no trecho de ri, no canal de ri, até que poucas espécies, ou algumas espécies selecionadas a um desses filtros ambientais, vão ser capazes de ocupar alguns micro-ábitos. Então, isso são as nossas abordagens principais em termos de escalas espaciais. E, ao longo de um conjunto de atributos, nós temos como que as mudanças globais, mudanças do uso da Terra, aumenta a concentração de nutrientes, perda de hábitos, como é que isso influencia na distribuição das espécies que têm diferentes atributos, ao longo de gradientes naturais, e a cada nova perturbação de atividade humana, é como se a gente tivesse novos gradientes sendo colocados com verdadeiros desafios para a distribuição das espécies. Então, quando nós chegamos hoje no riacho cabeceiro, no campo rupestre, a gente procura avaliar não só quais espécies estão ali, tentar entender por que elas estão ali, mas também a gente tem consciência de que a distribuição delas ao longo de gradientes, esses gradientes do melhor cenário para o pior cenário, têm interferência também de atividades humanas recentes. E essas atividades humanas recentes estão relacionadas a N fatores, como da indústria petroquímica, metais pesados, salinização de ambientes aquáticos, tudo isso vai ter fim na abundância das espécies na natureza. E a gente sabe que não só há a ocorrência desses filtros naturais, que vão selecionando gradativamente os atributos, levando à composição de espécies em alguns ecossistemas, mas também distúrbios de atividades humanas, criam como se fosse um novo filtro. E esse novo filtro, devido às mudanças de atividades humanas no planeta como um todo, seleciona ainda mais quais espécies vão ocorrer ali. Isso a gente vem trabalhando desde a tese do Diego Castro, em parceria com um grande amigo francês, o Silvando Ledeck, na Universidade de Lyon, e a gente tem buscado avaliar, nesses artigos aqui, como que essas mudanças na paisagem interferem na diversidade estrutural, funcional, selecionando esses atributos que favorecem, portanto, que alguns invertebrados, alguns insetos aquáticos, eles permaneçam no diacho cabeceira, usando diferentes escalas espaciais também. Então, em última análise, o que a gente deve ter clareza? Que o diacho cabeceira, primeiro, são canais fluviais, estreitos e rasos. Nós estudamos principalmente aqueles que são perentes, que tem água o ano todo, porém são pobres e nutrientes, é uma característica dos diachos cabeceira nos campos do peste. A riqueza de espécies, em geral, é menor do que riachos do tamanho médio, ou seja, a diversidade de alfa é reduzida. Porém, esses riachos são verdadeiros hotspots de biodiversidade e têm sido ameaçados por fragmentação e destruição de hábitos, por introdução de espécies invasoras, poluição, aumento de aliançamentos populacionais humanos, sobre exploração e também, mais recentemente, por queimadas frequentes. Tudo isso são fatores que modificam, comprometem e levam à seleção antrópica de espécies que conseguem se manter nos riachos cabeceiras, nos campos do peste. Essa biodiversidade é enorme. A gente tem trabalhado em riachos ao longo, por exemplo, da Serra do Espinhaço, estudando riachos na bacia do Rio Doce, riachos na bacia do São Francisco, riachos na bacia do Rio Jequitinhonha, e essa multiplicidade de cursos d'água, ela envolve, onde residem, mais de 27 espécies endêmicas de peixe, cerca de 160 espécies de peixe que vivem apenas nas nascentes e riachos de baixa ordem, então, são espécies de distribuição muito, muito restrita, 12 espécies de peixe que são ameaçadas de extinção, e mais de 100 espécies de anuros, sendo 28 delas endêmicas. Então, vocês veem que esses riachos cabeceiras ao longo da Serra do Espinhaço são realmente lugares muito importantes para a conservação da biodiversidade. E o que a gente tem buscado trabalhar também, dentro da avaliação de como atividades humanas levam a empobrecimento de comunidades aquáticas, daqui a um trabalho da tese da Kelly Firminando, onde nós avaliamos como que mudanças no uso urbano, mudanças na interferência de zonas ripárias, mudanças de teorias de oxigênio, de pH da água, de teorias de fósforo, vão selecionando alguns gêneros de grupos sensíveis à poluição. Dentre os grupos, no caso desse trabalho específico, eram ninfas de efemeróptra. Participaram também os amigos Leandro Joen, da Federal do Pará, o Bob Hughes, da USPA, o Diego Macedo e o Rafael Ligeiro, um outro grande amigo da Federal do Pará. Então, juntos, nós estudamos, ao longo desse artigo da tese da Kelly Firminando, como que essas mudanças de atividades humanas, perspectivas de mudanças globais, levam ao empobrecimento, à redução, ou eventualmente favorecendo alguns grupos resistentes, como que atividades humanas restringem a distribuição de grupos sensíveis à poluição que vem no fundo dos rios. Mais à frente, um pouco, mais recentemente, um outro trabalho feito no pós-doc da Kelly, com a participação de Eucastro, Marlon e Linares, nós avaliamos quais seriam as respostas funcionais dos insetos aquáticos, dos vertebrados aquáticos, a estressores antropogênicos nas zonas ripárias. Ou seja, como que mudanças no uso da terra modificam os meta-ecossistemas ripários, e isso em termos de estressores locais, de aumentando a abertura do docel de mata ciliar, aumentando a temperatura da água, reduzindo a disponibilidade de folhas, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mudando, reduzindo a diversidade de substratos, e aumentando substratos finos. Tudo isso leva a um conjunto de mudanças ambientais, cujas respostas biológicas são em termos de mudança na composição de comunidade, composição de grupos indicadores, e também selecionando atributos ecológicos. Isso é uma coisa muito importante no estudo da biota aquática nos riachos de cabeceira. E uma outra abordagem é como que essas mudanças no uso da terra, mudanças e atributos locais, interferem na organização de metacomunidades de insetos aquáticos. Nós avaliamos riachos de cabeceira em quatro importantes unidades hidrológicas, nós vimos trabalhando, nós avaliamos ao nível de micro-bacias, inferindo sobre características de distâncias ambientais, distâncias em rede, distância em resistência da paisagem, modelo nulo, topografia, ou mesmo mosaico de uso do sol. Vocês veem aqui diferentes tipos de uso da terra, cobertura natural em verde, pastos e amarelos, agricultura, urbanização. E avaliamos, então, ao longo de um gradiente crescente de tolerância à poluição, grupos sensíveis, grupos tolerantes e grupos resistentes, e em função da capacidade de se dispersar, aqueles que quase não se dispersam, dispersam moderadamente, ou dispersam de forma realmente intensa. E o que nós vimos é que há diferentes fatores nessas distâncias, em função de atividades humanas, que influenciam não só a composição, mas a capacidade de se dispersar, de tolerar, e com isso, influenciando diretamente a composição das metacomunidades, essa organização de metacomunidades de insetos aquáticos em riachos de cabeceira nos campos rupestres. Também recentemente, dentro da tese de doutorado da Jana, da Janaína Agra, participação do Rafa Ligeiro, Johnny Rey, lá da Finlândia, Diego Macias, Diego Castro, Marni, nós avaliamos em quatro diferentes unidades hidrológicas e achos selecionados em termos de condições ecológicas, alguns em condições de referência, alguns moderadamente alterados e outros severamente alterados, nós inferimos como que estavam as métricas de diversidade de hábitats e avaliamos respostas biológicas em termos de métricas de diversidade taxonômica alfa, taxonômica beta, funcional beta e alfa, e nós identificamos o quê? Que a heterogeneidade ambiental é mais importante em riachos mais modificados devido a distúrbios de atividades humanas. E, na verdade, a heterogeneidade ambiental é um dado riacho, ela não vai afetar a diversidade beta dos insetos aquáticos. Então, o resultado disso é o quê? Que mudanças humanas recentes em riachos de cabeceira nos campos rupés têm mudado diretamente as características não só estruturais, composição, mas também características funcionais em termos de resposta à perda de hábitat físico. Ou seja, se a gente olhar um riacho que tem sombreamento da mata ciliar nos campos rupés, nós conseguimos identificar rapidamente quais são os efeitos do sombreamento da cobertura das matas ciliares. Quando a gente tem matas ciliares bem preservadas, isso favorece a manutenção da qualidade da água. Porém, conforme diminui o sombreamento da mata ciliar, a gente tem aumento da temperatura. A gente perde mata ciliar, a gente favorece o aumento do crescimento da biomassa do perifito, aquelas águas que crescem sob os substratos no fundo dos ambientes aquáticos. E com isso também aumenta a produção primária autóctona, ou seja, a produção primária dentro do ecossistema. Então, quando a gente tem a mudança no sombreamento das matas ciliares, a gente muda rapidamente o balanço do metabolismo do ecossistema aquático, mudando o balanço entre a produção autóctona, aquela dentro do sistema, em relação à produção alóctona, aquela que vem de fora do sistema. E, com o deflorestamento dessas matas ciliares, o que a gente observa, na verdade, é uma cascata de mudanças nos riachos de cabeceira, modificando imediatamente os hábitats físicos. Como resultado disso, a gente vê o aumento da erosão, aumento da sedimentação, aumento do assoreamento, descoamento fluvial. Retirando a mata ciliar, além de aumentar a penetração de luz, você tem o menor input de matéria orgânica alóctone para os ecossistemas aquáticos, ou seja, reduz o hábitat de folhas no fundo dos ambientes aquáticos. Reduzindo a entrada de folhas das matas ciliares, a gente altera a quantidade e a habilidade da matéria orgânica, ou seja, muda o balanço da energia autóctona e alóctone nesses riachos. Coletivamente, a influência da conversão da vegetação ripária, ela pode causar profundos efeitos na estrutura e atributos funcionais dos organismos aquáticos que vivem aqui, levando a mudança na dinâmica de matéria orgânica em termos de disponibilidade de recursos, alterando essas assembleias e suas relações tróficas. Portanto, em síntese, essas mudanças no uso da terra, mudando a composição das matas ciliares, levam a mudanças na composição, na mudança, e a gente perde organismos sensíveis, ficando apenas organismos tolerantes aos distúrbios nesses riachos de cabeceira nos campos rupestres. E, mais recentemente, a gente vai começar a trabalhar na relação fogo e água. Aqui uma imagem com o drone que o professor Ricardo Solar gentilmente recebeu, mostrando lá dentro do parque nacional da Serra do Cipó, que queimou muito, 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 e aqui vocês veem descendo aqui um riacho com a sua mata ciliar parcialmente preservada até um ponto, depois, então, a mata ciliar foi queimada também nesse incêndio recente que nós tivemos no parque. E como efeito dessas queimadas, vocês veem aqui várias fotos, olha como é que mudou radicalmente, ou seja, isso favorece o crescimento de algas filamentosas dentro do riacho, perde o depósito de folhas na mata ciliar, muda a profundidade dos ambientes aquáticos, aumenta o carreamento de cinzas para um ambiente aquático, mudando, dentre outras coisas, o pH da água. Então, os ambientes aquáticos, os riachos de cabeceira na Serra do Cipó, sendo diretamente influenciados pela ocorrência de queimadas recentes lá. E essas queimadas, elas favorecem o aumento da temperatura da água, aumento da turbidez, aumento da condutividade elétrica, mudança do pH, o pH de ácido, ele se torna o pH alcanino, mudança no exterior de oxigênio, concentração de nutrientes e só os totais dissolvidos. Então, o fogo na Serra, nos campos rupestres, interfere diretamente na qualidade da água e vai trazer consequências para a vida aquática também. Então, na verdade, quando a gente tem a mudança no uso da terra, levando a conversão de mata ciliar nativa à atividade de agricultura e pasto, a gente observa perda nos serviços ecossistêmicos dessas matas ciliares, mudança na ecologia trófica em resposta a esse desmatamento e a gente tem, através da utilização de isótopos estáveis, a gente tem observado o aumento dos raspadores, aqueles que vão se alimentar diretamente das algas e detritos acumulados no fundo do rio, redução da abundância de insetos que fragmentam folhas, as folhas começam a reduzir o seu aporte e reduz a disponibilidade de folhas como abrigo e alimento, alterando fontes de alimento para os consumidores primários e predadores, aumentando a onivoria e aumentando a sobreposição de nicho trófico nas comunidades de insetos aquáticos. Então, isso é muito triste, essa mudança rápida que acontece devido às mudanças de uso da terra. Por quê? Quando a gente está dentro de um riacho, a gente olha a mata ciliar, a gente vê aquele docel sombreando parcialmente, a vida aquática olha para esse docel vendo, assim, o potencial de matéria orgânica, de alimento, de abrigo. e você pega um riacho maravilhoso como esse aqui lá, a 1.400 metros de altitude no Parque Nacional da Serra de Cipó e nesse riacho a mata ciliar ela contribui com matéria orgânica e essa matéria orgânica na forma de folhas isso representa alimento. Esse alimento vai ser importante nas cadeias de detritos aquáticos onde uma grande variedade de formas de vida vão utilizar essas folhas, esses detritos na mata ciliar que caem dentro do riacho. Esses detritos foliares eles formam ilhas de biodiversidade aqui um trabalho recente liderado pelo professor Rafael Ligio da Federal do Pará com a colaboração de dois grandes amigos americanos Bob Hughes e o Phil Coffman junto com o Gianni Rey da Finlândia Adriano Mello da URSS e Porto Alegre nós trabalhamos e mostramos que essas folhas no fundo dos riachos são ilhas de biodiversidade elas acumulam maior diversidade de organismos aquáticos que buscam abrigo e alimento nessas folhas então os riachos de cabeceira nos campos do peste aquelas folhas no fundo são ilhas de biodiversidade são locais que devem ser intensivamente investigados pelos pesquisadores e essa perspectiva de decomposição de folhas da mata ciliar tem sido amplamente utilizada em diferentes artigos que têm sido publicados em redes no planeta como um todo e um trabalho recente que está saindo agora na Science Advance liderado pela Luz Boeiro onde se buscou avaliar a importância da qualidade e diversidade funcional de nove espécies de plantas coletadas em diferentes continentes três espécies de betulácea três de fagácea três de morácea onde esse balanço de dietas foi avaliado experimentalmente em campo num gradiente de 40 riastros em seis continentes entre 70 graus norte a 43 graus sul de latitude avaliando portanto as respostas de organismos que utilizam esses detridos foliais isso é um trabalho belíssimo que está saindo agora como que a latitude ela vai influenciar diretamente a diversidade dos efeitos de plantas sobre a decomposição desses detridos foliais por invertebrados aquáticos no planeta como um todo e esses organismos eles têm oferecido respostas em termos primeiro de diferença de latitude há o efeito da diversidade funcional na decomposição explicada por adaptações evolutivas nos detritivos que utilizam esses recursos foliares dos meta-ecossistemas ripares em baixas latitudes há o efeito da dieta balanceada enquanto que em altas latitudes há o efeito do recurso concentrado que cai na época do outono além disso um padrão latitudinal indica perda de diversidade funcional poderá potencialmente alterar o fluxo de carbono no planeta como um todo principalmente em baixas latitudes como aqui onde nós vivemos isso foi feito lá no Parque Nacional da Serra de Cipó também e dentro dos estudos ecológicos e uma duração nós temos visto que assim como os solos eles são pobres em nutrientes e apresentam pH ácido também as águas dos riachos apresentam essa relação inversa ao longo conforme a gente aumenta na altitude diminui o pH da água e esse pH ácido das águas dos riachos e córregos no alto dos campos rupestres tem a ver com a concentração de substâncias únicas que dão aquela cor de coca-cola cor de chá forte as nossas águas são as substâncias únicas realmente então assim como em sistemas terrestres a gente tem um gradiente de altitude em termos por exemplo de aumento da pressão desculpa da redução da pressão do ar e redução da temperatura da água nos riachos de cabeceira nós temos menores temperaturas do ar menor temperatura da água e mudanças na distribuição de espécie em respostas a variações de temperatura oxigênio e condutividade elétrica também assim como em sistemas terrestres nós temos alguns fatores climáticos e vegetacionais que vão mudando ao longo dos gradientes de altitude também na água nós temos mudanças na distribuição de hábitats físicos ao longo do gradiente de altitude isso são relações inversas muito muito interessantes que nós temos trabalhado recentemente um trabalho bonito que foi publicado recente liderado pelo Diego Castro no seu pós-doc junto com a participação do Ricardo Solar Diego Marcello e Geraldo Wilson Fernandes nós avaliamos a distribuição de diversidade beta de insetos aquáticos ao longo de três hábitats diversidade de alfa e beta ao longo de três hábitats ao longo de um gradiente de altitude de 800 a 1400 metros é claro que o trabalho de campo foi extremamente prazeroso mas o importante foi o seguinte que nós identificamos uma altíssima diversidade de insetos aquáticos ao longo desse gradiente e realmente a diversidade aumenta conforme aumenta a altitude mostrando mais uma vez a enorme importância dos campos do peste para a conservação da diversidade de insetos aquáticos como um todo e isso se traduz tanto em termos de distribuição de abundância de famílias quanto distribuição de abundância de gêneros porque a primeira etapa obrigatória de todo o estudo é o que? o inventário quais são os grupos qual é a abundância deles quais são as espécies comuns quais são as espécies raras e como que as espécies ou gêneros ou as famílias estão se distribuindo ao longo da altitude é isso que motiva a gente é isso que a gente adora trabalhar é ao longo dos riachos nos campos rupestres e os próximos desafios serão o que? da mesma forma que há respostas já bem estabelecidas para vários grupos de organismos terrestres nós procuraremos avaliar como que o gradiente de altitude relacionado à diversidade de hábitats e também aumento da pressão de atividades humanas como que serão os limiares de perda de diversidade ao longo desses gradientes então quais serão os pontos de perda como que atividades humanas na perspectiva de mudanças globais vão interferir também nos gradientes de altitude dessa biota aquática nos campos rupestres então em síntese as implicações de diversidade beta para uma lei de conservação as recomendações são ampliar cada vez mais as amostradas para que se busque estudar muitos riachos em termos de diversidade biodiversidade aquática a gente defende que muitas amostradas e o único segmento de riachos são ineficientes o ideal será investir em amostradas no maior número possível de riachos medidas de conservação e manejo devem buscar investir na proteção do maior número possível de riachos nos campos rupestres não apenas um dois ou poucos e o melhor manejo não vai ser isolar os riachos do contato humano mas sim promover o uso sustentável investindo no uso de recriação agricultura familiar ecoturismo nos riachos no campo rupestre a gente não pode querer manter o homem longe das águas o homem precisa das águas e precisa ajudar também a conservar essas águas então na verdade a gente vai investir cada vez mais no uso de brindicadores organismos sensíveis tolerantes e resistentes à poluição ao longo de gradientes de condições ambientais junto com gradientes de altitude é isso que a gente adora fazer é isso que a gente ama fazer andar visitar investigar aprender sobre a conservação da biodiversidade aquática nos riachos e cursos d'água nos campos rupestres é algo que realmente a gente ama fazer então a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que as espécies aquáticas que vivem nos riachos altitude elas são dramaticamente ameaçadas por mudanças globais mudanças globais em termos de gradação e perda de hábitos de poluição sobre exploração e também fogo o fogo acaba contribuindo para a perda de biota aquática também nos ambientes aquáticos mudanças nos regimes de precipitação tem levado a mudanças em eventos extremos que diretamente vão influenciar a quantidade de água e indiretamente em processos ecológicos de processamento de detritos e depósitos de sedimento então o que a gente vai trabalhar daqui para frente em termos de perspectivas vai ser buscar entender melhor como que as atividades humanas influenciam os padrões altitudinais de composição e distribuição de espécies aquáticas incorporar medidas de processamento de matéria orgânica como índice e funcionamento dos ecossistemas em cumprimento a mudanças medidas estruturais e monitoramento de saúde e também investigar como esse depósito de sedimentos aumenta a concentração de nutrientes interage afetando a qualidade da água e a biota aquática muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado dúvidas perguntas podem mandar pelo mundo que eu vou responder com o maior prazer um abraço a todos vocês e aí e aí e aí e aí